Iniciando mais um vídeo pra vocês, diretamente do Calçadão de Campo Grande. Gente, essa loja aqui é maravilhosa. Eu sempre mostro pra vocês e vocês adoram, que é a loja.mix. Endereço eu vou colocar aqui embaixo, tá? Aqui sempre tem muita promoção e o melhor de tudo é que tu pode fazer até o cartão, meninas. Comprar no cartão deles. Se você for novo, já se inscreve no canal, deixa o joinha e me siga no Instagram, que é arroba laiscadena. Vou começar mostrando esse conjuntinho aqui, olha isso. Que conjuntinho bonito, meninas. A sainha tem um detalhezinho, ó. A aberturinha na lateral, tá saindo a R$39,99 a saia. A parte de cima é R$16,99. E as cores são basicamente essas daqui, ó. O tamanho do P ao GG, tá bom? Olha as saias aqui. Tô apaixonada. Olha essa cor que bonita. Ainda tem esse modelinho de cropped. Não, cropped não. É blusinha porque é um pouco mais longo que o cropped. Olha, R$26,99. Bermudinha por R$79,99 nessa modelagem aqui. E ainda vem com esse cintinho. Essa blusinha aqui tá tudo de bom por R$19,99. Virando aqui, a gente tem esse modelinho de vestidinho, ó. Que é o modelinho básico. Tá saindo a R$29,99 e veste super bem. Olha isso aqui, ó. Mais uma opção que temos aqui de conjuntinho, ó. A parte de cima, R$39,99. E a parte de baixo, R$29,99. Só que esse conjuntinho já é mais curtinho. Tanto a blusa quanto a saia, tá vendo, ó. As cores são essas daqui. Ó, várias cores. O tamanho do P ao G. Aqui temos esse modelinho de calça, ó. Calça moletom. Olha, eu tirando tudo do cabide, gente. As cores lindíssimas. R$29,99 cada uma. Aí temos aqui, ó. Esse modelinho de casaco por R$49,99. E olha como a calça veste bem. Olha esse body que coisa linda. Olha isso aqui, meninas. R$34,99. Tem no preto também, tá? Vermelho, ó. Branco e preto. A calça, o modelo da calça é linda também. É bem soltinha, tá vendo? As cores, ó. Tem laranja, bege, branco, verde, rosa, azul. A calça só sai na R$39,99. Tem muitas opções dessas blusinhas básicas por R$11,99. Olha isso. Gente, eu tô falando um pouco rápido que eu tô no meio do corredor, no calçadão. Aí tem assim, ó. Top por R$11,99. Olha as cores aqui. O tamanho é do P ao GG. Mais uma opção de conjunto, ó. Parte de cima. A parte de baixo é nessa calça maravilhosa. A calça R$29,99. A blusa R$19,99. E as cores são essas daqui. Olha que bonitas. Tô apaixonada nessa cor aqui, ó. Esse verde bem escuro. Mas tem preto, tem rosa, laranja. Aí virando aqui, ó. Nós temos esse modelinho de calça por R$49,99. Olha como é que veste bem, ó. E vai até o plus size. E tem blusinhas básicas por R$19,99. Que são essas daqui, ó. Vamos virar. Mais uma opção de vestidinho. Esse aqui é mais longo, ó. E não marca o corpo. Tá vendo que ele é mais larguinho aqui na parte da cintura. Olha aqui, meninas. R$39,99. Que bonito. E esse vestido aqui, gente, veste até o plus size também. Blusinha básica por R$19,99. Em várias cores. É esse modelinho aqui. E essa calça maravilhosa. Tem outras opções de estampas aqui, ó. E ela tá saindo a R$49,99. E ainda tem essa opção aqui, ó. De blusinha básica. De manguinha. Tá saindo, ó. A R$9,99. Olha isso. Quantas opções tem aqui de cores. Vou aproveitar e mostrar algumas coisas aqui na parte de lingerie. Ó. No remarcado aqui nós temos calcinha. Esse modelo aqui, gente, parece brega. É brega, mas é tão confortável que vale a pena. R$4,99. Tem sutiã também por R$4,99, ó. Olha isso. Aí tem opção de baby doll, que é esse daqui, ó. Por R$16,99. E esses daqui vão até o GG. Virando aqui nós temos baby doll. Pijama, né? De calça e casaquinho. E as estampas estão muito fofas. Essas daqui estão por R$59,99. E tem assim, por R$39,99, ó. Ó. Mais remarcados aqui na promoção. Blusinha por R$16,99. Aí tem assim, ó. R$12,99. Isso aqui é um top, né? Shortinho. Por R$21,99. Por R$21,99. E aqui nós temos muita opção de lingerie. E baby doll, pijamas. Vamos dar uma olhadinha. Olha que graça esse baby doll. R$44,99. Olha. Do Pato Donald. Aí aqui, ó. Nós temos opção, ó. De roupa pra dormir. Mas é o short e blusa separada por R$9,99 cada peça. Olha que linha linda. Olha isso, meninas. R$34,99 o vestidinho. Calcinha. Essa tá linda, ó. Por R$12,99. Olha isso. Como veste bonita. A parte de cima é R$24,99. Mas tem outras opções de calcinha também, ó. Tem assim. Tem assim. Qualquer uma tá por R$12,99. E olha aqui. Tomara que caia. Tem dois modelinhos de sutiã. Esse daqui. R$9,99. E tem esse daqui, ó. Que é mais estruturado. Só que esse daqui tá por R$16,99. E olha as cores que bonitas, ó. Essa cor tá divina também. Tem assim. Olha isso. Que lindo. R$24,99. Tem o Baby Doll, ó. Por R$34,99. E tem também os avulsos. Sutiã. Deixa eu ver quanto tá saindo o sutiã. R$21,99. Esse tá lindo, ó. R$24,99. Calcinha tem assim de R$19,99. E tem essa daqui. Só tem esses dois modelinhos nessa cor. Ó. Tá sem preço, gente. A R$19,99. E olha que legal, gente, ó. Quando a gente não quer carregar casacão, é bom ter essas blusinhas assim. Pra jogar por cima. R$24,99. Várias cores. E calça aqui, ó. Essa tá linda. R$79,99, ó. E tem outro modelinho aqui também. Por R$79,99, ó. E olha isso. Que lindo esse look todo. A calça, o top, a jaqueta, ó. Jaqueta R$149,99. A calça R$129,99. E eu amei porque ela é assim, ó. Tá vendo? E tem o top por R$59,99. Olha isso. Muito lindo. Ai, tô apaixonada. Além disso, tem também assim, ó. R$39,99 no linho. E o shortinho, que é uma graça, por R$39,99. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero você no próximo. Um super beijo. E até lá. Um super beijo.